Poesia Rotina, Tiago Fragata, 2020 Todo dia, quando se acorda, a Dona Maria toma café E barre a porta, ela barre a porta, todo dia, todo santo dia, quando se acorda, A Dona Maria, ela toma café e barre a porta, ela barre a porta, barre, 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 barre a porta, barre, 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 barre a porta, barre a porta, ela barre a porta. Seu Chico, quando se acorda, ele toma café E vai para a roça, ele vai para a roça Aí roça, roça, roça e roça Aí roça, roça, roça e roça Meio dia, a Dona Maria senta e almoça O seu Chico procura a sombra de um buzeiro E fila boia Cai a tarde, junto com o sol Seu Chico e a Dona Maria se deitam No dia seguinte, bem cedo, recomeçam a peleja A Dona Maria se acorda Toma café e barre a porta Ela barre a porta Barre, 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 barre Barre a porta Ela barre a porta Ela barre a porta Todo dia, todo santo dia, quando se acorda A Dona Maria toma café e barre a porta Seu Chico, quando se acorda, ele toma café E vai para a roça Ele vai para a roça Todo dia, todo santo dia, quando se acorda Aí roça, roça, roça e roça Aí roça, roça, roça e roça Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto